Lobos em peles de ovelhas, você já ouviu essa expressão? Ao nos aletar contra os falsos profetas, em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações. Nessa passagem, Jesus nos alerta contra os falsos profetas e nos mostra também que a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada pelas suas ações, pelos seus frutos. Vários autores escreveram fábulas baseadas nessa parábola de Jesus, como, por exemplo, o italiano Lourenço Abstemio, que na sua versão, um lobo vestido de pele de carneiro misturou-se com o rebanho de ovelhas e a cada dia ele matava uma das ovelhas. E quando o pastor descobriu que isso estava acontecendo, ele enforcou o lobo em uma árvore bem alta e os outros pastores perguntaram por que ele tinha enforcado uma ovelha, aquela ovelha. Então o pastor respondeu, a pele é de ovelha, mas as ações eram iguais à de um lobo. No seu comentário, Abstemio segue a interpretação bíblica, dizendo que as pessoas não devem ser julgadas pelo seu exterior, mas pelas suas obras, pois muitos têm pele de cordeiro e agem como lobos. Ou lobos. A falsidade é uma das piores condições do ser humano e veja que não existe somente falsos profetas. Também existem os falsos amigos, os falsos colegas, os falsos irmãos, enfim, existem aquelas pessoas que são falsas, que externamente parecem ser pessoas boas, que podem até usar palavras refinadas, educadas, mas que escondem no interior as suas verdadeiras e más intenções. Muitas vezes nos deixamos enganar porque nós temos a tendência de julgar precipitadamente as pessoas pelo exterior, por aquilo que nós vemos exteriormente, seja positivamente ou negativamente. Mas nós aprendemos com Jesus que a verdadeira natureza de uma pessoa é conhecida pelos seus frutos, isto é, pela natureza das suas ações, das suas ações práticas. Portanto, nós precisamos ter cuidado em observar os frutos, as ações das pessoas para não nos deixar enganar por aqueles que são falsos. Mas nós podemos ir além, além disso, nós precisamos ter cuidado para não sermos nós aqueles que usam da falsidade para ludibriar os outros na tentativa de prejudicar e obter vantagem sobre eles. Veja que no início deste capítulo 7 de Mateus, Jesus nos exorta a não julgar os outros, que nós seremos julgados com a medida com que julgarmos os outros, e que nós deveríamos primeiro tirar a trave do nosso olho, antes de apontar o cisco no olho do nosso irmão. Isso significa que antes de acusar alguém de falsidade, nós precisamos tirar a falsidade de nós. Além do mas, nós não temos como controlar os outros, mas com a ajuda de Deus nós temos como mudar as nossas atitudes. Se temos agido com falsidade, nós podemos nos arrepender e pedir a Deus que renove e purifique o nosso coração, que Ele transforme o nosso interior de tal forma que nós passemos a ser pessoas sinceras, verdadeiras, boas e honestas, à semelhança de Cristo. Cuidado com os lobos vestidos com pele de ovelha, mas cuidado também para que você não seja o lobo que está vestido de pele de ovelha, que não seja você o falso profeta, que não seja você o falso amigo, que não seja você o falso colega, que não seja você o falso irmão, que com a graça de Deus sejamos todos nós, sempre pessoas verdadeiras, autênticas e íntegras, com as palavras e com as nossas ações. Que as nossas atitudes e as nossas ações sejam coerentes com as nossas palavras e que os nossos frutos sejam sempre abundantes e bons. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Graça e paz. Amém.